Olá pessoal! Estamos aqui tentando ver se vale a pena resolver né? Vou voltar, acho que... Quanto mais ela corre, mais ela ganha dólar, olha! Que loucura, Zé! Que isso, nossa cara! Ok, vamos lá! É todo mundo levantado, olha! Deixa eu ver o que vem pra lá! Hihihi! Hihihi! Eu tô pensando, seriamente, se eu fico... Se eu vou dar uma limpa, né? Eu não sei se eu for mais eu puder de essa cala... Zere, cara, não tem jeito como eu forçar... Eu não tenho jeito como eu forçar... Ou? Vamos lá! Não tem jeito como eu forçar... Eu não tem jeito como eu forçar... Eu não tenho jeito como eu forçar... Eu não tenho jeito como eu forçar... Tá tudo bem, todo mundo foi para o level 19? Level 54! Ai! Vamos ver se tem alguma coisa ali no meio. O que que é? Será que é alguma coisa de fogo? É, é um cristal de fogo. Ah, que delícia! Obrigado! Mano, o Salamander gritando. Não, não. Aqui o bicho era level 50 e pouco, não era? É, 51. Não, não. Como é que eu lembro das coisas? Dá uma limpadazinha lá e para cá. Apesar de que eu estou indo para o lado que não era para vir, né? Só quero limpar. Poxa! Poxa! Aqui, aqui está cheio de coisa para fazer. Mano! Será que eu não consigo? Perdoe! Tem um ir para a equipe de fogo 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 de fogo. Não consigo. Não consigo. O que é isso? Para, para, olha isso. Agora vai, agora vai, ué, agora foi. Toma. Oh, estou falando, rapaz. Não me escuta. Aumentou o dano de ataque em elemental da água, tá vendo? Não me escuta. Estou falando. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, a torre. Espera. Eu acho que como eu liberei os negócios de água em volta, a torre de água gigantesca mais fodaça, eu acho que ela liberou. Deixa eu ver. Por favor. Tem um lugar que eu quero ir. Ela mesma. Ali. Ih, rapaz. Qual será o level dela? É level 50 e pouco, eu não vou querer não. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Qualquer coisa eu morro. Vamos testar, né? Qualquer coisa eu morro. O que é isso aqui? Seu nível 1, eu já tenho. Level 1, level 1, level 1. O que é isso aqui do level 1? Eu acho que é questão de acertar ou não. O que é isso aqui do level 1? Eu acho que é questão de acertar ou não. Foi determinado? Eu não entendi. Espera aí. Como que faz? Como que faz? Tipo, não é questão de eu matar ou não, porque eu estou dando tipo 2 mil de dano. Mano, eu juro que eu não estou entendendo. Os bichos são level 1. Eu estou tentando matar eles, mas não está indo. Eu não estou entendendo, sinceramente. Sinceramente. Caralho. Mano, eu fui dar uma olhada e aparentemente o povo fala que é para usar o negócio elemental no Eu não estou entendendo. O que é isso? O que é isso? a droga eu achei que aquela era terceira o ex né ó 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 Eu não estou conseguindo acertar os inimigos. Eu estou com um problema sério de acertar os inimigos. Olha isso, olha isso. Por que eu não estou acertando? Olha isso. Agora sim, agora sim é melhor. Agora sim é melhor. Agora sim, eu não estou darem uma aluguel. Agora é a última. Mora eu. Vamos morrer. Morreu. Morreu. Ah, funcionou! Ele foi assustado. O elemento break. O elemento break. Ah, o elemento break é aquele que você segura o... O negócio. Bom, de todo modo, eu vou conseguir. Já que eu consegui, vamos rolar. Ah... Ok. Dead clips. Era onde eu tava, né? Vamos lá. Agora já deu pra fazer a site pastora, né? Eu vou empurrar essa porcaria. Não, cara. Pra mim pra cá? Não. Tá. Tá. Eu estou falando sobre o Glyph. Eu tive que ter um salamander candle que você tivesse que dar uma palavra. Eu tô sem desculpa. Eu não estou a desculpa, mas eu não tenho o dinheiro. O que eu não tenho que ver a luz do que amanhã? É só saber que você não sabe se você não sabe. Mas você não sabe se você não sabe se você não sabe se você não sabe. O Glyph é muito bom. Eu sou uma coisa que eu não estou entendendo. É o Zaluta, mas eu sou uma coisa que todos os conhecem. Então, o Zaluta é um dos Tato-Sin-den. Eu sou o Jornal da Manhã. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Aparentemente, pelo que me pareceu, se você matar um inimigo com a... Pelo que eu vi, se você explodiu o inimigo com a Kendall, ele volta... Ele reseta. Aqui, tá vendo? Era pra eu vir pra cá antes, mas tinha que passar por cutscene primeiro. Partiu. Vamos lá! É um lugar que eu vi. Não é uma coisa que eu vi, mas... Eu não sei se eu vi. Um lugar que eu vi, é um lugar que eu vi. Mas, provavelmente, tem uma mão de uma mão de um caminho. Eu acho que você pode ver algo em cima. Eu não estou a funcionar, mas... Vamos cuidar. nada parecido com o oceano. Olha que legal! Ah, eu acho que vai ser o nosso... Ah... Eu acho que a gente vai conseguir pegar a tartaluga. O que que acontece? No Trials of Mana, no Remake, você consegue um bichinho pra você usar como um barco, né? E aí ele é uma tartaluga gigantesca. Que é igualzinho àquela estátua ali. Então é bem possível que esse templo aqui, a gente consiga a tartaluga pra poder viajar pelo mundo. E aí a gente vai poder ir pra qualquer ilha que a gente quiser. Aí, aí que fodeu tudo. Porque vai ser aquela parada de... Apesar de que não, né? Eles não deixam você ir pro lado errado. Eles ficam, não, não é pra vir pra cá. Você foi pro lado errado. A princesa que fica em cima do... Ele tá chorando? Ele tá chorando? Ele tá chorando? É, isso. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiquei fazendo aqui do meu irmão? O seu irmão frio... O seu irmão frio... com a menina do sangue... Ah, cadê, eu cinto! Será que ele... Cadê o tralho em olhos... O que eu estou fazendo aqui? O meu irmão... O meu irmão era como eu. Ele tá chorando de um contínuo, Crocante compatible pair de pontine aquare ouro e acabe nuico e imany soc i big zony O que é isso? Todos, vamos lá! O que é isso? 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 Eu acreditava que eu tinha acreditado que eu tinha acreditado, né? Ok. O que está acontecendo? Ele é acreditado, eu acreditava que eu tenha acreditado que eu esteja em um minuto. Ok, eu estou deixando para cima do para o E-E-E-E-E. Eu não posso vir para cá, nem para cá, nem para cá, eu não posso ir para nenhum lugar, além daquele ali. Oh! Ah, Salamander! Espera, meu Deus do céu, olha isso! Eu não acredito nisso! Esse é o poder do troço, cara. Passar mal, não irei passar mal. Mano, eu não aguento o Salamander. Ua! Ua! Quase! Meu Deus, quase que eu vou. Ali é o lugar que eu matei os puxinhos. Tô achando a plataforma desse jogo extremamente interessante, né? Assim, não dentro das cidades, porque dentro da cidade você não tem double jump, você não tem nada. Mas estou sendo extremamente interessante fora, né? Eu não acredito. Aquele tempo... Aquele tempo é... Ainda, a senhora. A senhora que ele pôde ir, mas... A senhora que eu não me peguei, mas... A senhora que eu me peguei... A senhora que eu me peguei... Ela era a Fari. Eu vou matar! Está batendo o Tarrado. Vamos para cá. Abriu. Ah, porque ela alheu lá, será? Ah, porrada! Porrada! Morram vocês todos! Mata! Mata! Escolar! Mata! Vamos lá. Eu achei meio sem graça o ataque ser o mesmo, só mudando o elemento. Achei que seria muito mais interessante se fosse um ataque específico para cada classe, sabe? Achei. 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 Ele está até com medo da garota, entusiasma leva pra cacete. Final do poema. Então... Então, já dá pra perceber que a cena... É, ninguém consegue passar. O príncipe falou que nunca daria a mão dela, largou. Aí agora é ela, deve ser o espírito dela, alguma coisa. Tá aí enchendo o cacete do saco dos outros. É, não deixando ninguém passar. Tô gostando disso não. Tão bonitos. Tchau, tchau. 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 Não é perigoso, Shia. É verdade, né? Agora, vamos voltar para o Hiroma. Em Hiroma, se tiver alguma mudança para o Hiroma? Eu tenho que decidir que o dinheiro se desculpe. Então, eu fiz tudo, né? O senhor e a senhora... Foi um fim de final, mas... Se me tem um dia a feliz, me pedir a frase de vocês. A irmã daquele dia, ela me enganou na terra do meu lado. A irmã daquele dia, ela me enganou com a irmã daquele dia. E ela me enganou. A irmã daquele dia, o seu filho. De novo, ela será criada com ela... A música que se tornará com ela. É o seu tio, querido de um homem. Te00 a velho, o meu irmão não está porque o meu irmão está no sentido. E os meus ricos vão ser eventualmente. O seu tio. Ele já ouviu apenas um homem de um dia. Ele está esperando um dia que se interessa. Até quando você vai acontecer de um dia de um homem de dois. O que que eu falei? O que que você fez? O que que você fez? Ele quebrou o chão. Nossa, caiu uma pedra em cima do Val, querido. O que é Karina? Ah tá, a gente vai ter que sair empurrada com ele, beleza. O que você fez? 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 Eu não sei se você é um inimigo, mas eu não sei se você é um inimigo Vamos lá, cara para raro então é o jeito né O que é isso? Eu estou apanhando para o que? Puta que pariu, vocês são chatos para caralho aí Porra, troca em outro perno Eu talvez vá para o Eu tenho certeza que eu não sei se você está fazendo Vim de novo, vou de novo Não, 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 não... Eu vou de novo Eu vou de novo Eu estou falando Eu vou de novo Vim de novo Vim de novo Vim de novo Não, 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 não Não, não, não Não, não Vamos tentar salvar a porra do garoto ali animal do caralho Vamos lá, vamos lá, vamos lá. que pariu quando você vai morrer como e ele vai morrer como que ele vai morrer desse jeito caralho oi 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 Ah, você matou. Ah, mano, caraca. Tá vendo? De que adianta o Val ser tanque, defesa e o caralho a quatro? Morrendo com dez inimigos, batendo nele. Oh, cara idiota. Eu tenho que te dizer, desculpa. Tem que entender como você sabe. Eu acho que você conseguiu fazer isso, né? Ah... Vamos lá. Opa! Opa! É, rapaz! Que loucura! Que babado! Vamos lá, vamos! Vamos dar uma melhorada! O que é que é isso aqui? Olha, imune para status de crise. Ah! Ela tem aqui? Eu acho que então o jeito é deixá-la como Rune Seer. A parada é deixá-la como Rune Seer. Apesar de dos ataques serem mais feiosos, né? A parada é deixá-la como Rune Seer. Ela recupera 4 de MP toda vez que bate. 人民 ao ver que fizia de divinas. Opa! 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 Ata-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na... Opa! vamos lá vamos trocar então ela vai gravar no senhor e o val é sinceramente ela tá bonita com essa roupa de de negócio mas eu não quero ela é uma mulher pelada cara se não dá nervoso e ódio que que bota essa porra nessa mulher pelada desse jeito então e e Ah, está no Stormy. Real, não tem mais nada aqui de cura pra ninguém. Olha, dano... Eles realmente colocaram o corondeiro pra ser o último aparecente pra entrar. Que loucura, mano. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... O que é isso? Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Peraí, isso aqui é uma habilidade do Elemental Plot? Aqui Isso aqui é do Spectre Sprite É, isso aqui é só, só fica ligado Peraí, eu acho, agora eu tô começando a entender Essa class ability, ela só fica ligada quando você está com essa habilidade, com o vessel, né? Só quando está com o vessel escrito, né? Deixa eu testar, deixa eu ver Não sei sumir Aqui, o Elemental Plot Vai ser specific abilities, isso quando tiver com a classe que para Tá, esses daí, é só quando tiver com a classe que para Só que aparentemente Esses daqui não são class abilities Então isso aqui de ficar correndo ganhar poder Eu potei para todo mundo Para todas as classes Que loucura Por isso que vale a pena ficar upando, sabe? Para poder liberar Pronto Aí agora a gente pode ir para onde quiser Põe Põe E aí 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 e ele sabe que é a princesa dele E aí E aí E aí E aí Ah. Um pouco de um pouco parecendo. Vão ser uma grande parte feliz. A Igreja e a Igreja são mesmos juntos. Pará com Deus. Todos, o Atlético está vendo. Tudo está falando do Júlio! O que é isso? Obrigado O que é isso? O que é isso? Obrigado Aquele tempo Aqui é... O que é isso? O que é isso? A água? Onde estamos? Quero ver só o negócio O caminho seguinte Ok, tá. Vai lá. Justiça de olhar. Mas... Thunderstorm. Eu queria saber se eles são... Não tem, ainda não está no menu. Ah, não. Vai ter sim. Vou dar um Ciclone. Vou botar um... Olha só. Ah... Fireblower. A gente toca para Explode. Ice Smash pode... Mover. E Moon Slide também. Tira a versão 1 de todos. Pode ser isso aqui também que está fazendo com que eles não usem os troços direito, né? Vamos lá. Você vai usar... Ah... Ice Saber. Thunder Saber. Flame Saber. Thunder Saber. Não está ótimo. Cloud Shield. E Ice Shield. É... Ele não tem o suficiente para poder ter que tirar, né? Então... Não. Isso aqui. É... Que teste... Um... Deixe que vá usar aqui. Qual tenha que usar aqui? Eu não acho que ele não está abandonado, não. Onde que está com o negócio do Gustavo aqui? Ah, tá. Eu posso chamar o Gustavo aqui. Vamos testar. Vamos ver como é que fica. Meu Deus do céu. Eu não posso olhar o mapa? Bicho, olha isso. Será que tem monstro aqui? O que é isso? Vamos, 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 vamos montar pra cá. Deixa eu ver se faz o trabalho já volta a funcionar. Vamos, vamos. o sol aqui ai que delícia Vamos fazer a limpa, vamos fazer a limpa antes de ir para o gnomo, depois de ganhar o gnomo Vamos fazer a limpa de novo e assim a gente vai conseguindo 10 mil horas de jogo Tem alguma coisa aqui, não tem? Não, aqui não tem nada não, tem batalha Tem água Eu vou fazer a limpa de novo, eu vou sentir a limpa de novo Não, não, não Tá bait, gente, tá bait Super o da água para poder subir Não quero subir agora Super o da água, para quê? Não sei Eu estou fazendo o da água Eu liguei os lojas de alegria Eu falei o que é que está aqui Eu sei E aí e até vou chamar o buscar aqui já eu não quero E aí e olha tinha uma vida eu não peguei Muito bom, eu errei Achei, como eu estava só com o Val, eu não quis ficar correndo para lá e para cá, para transformar o R, não tem coisa para cá, não tem coisa para cá Eu não vou ficar voltando, indo e voltando com todos não, mas eu acho interessante dar uma volta a cada, sei lá, 10 levels Eu não sei Eu não sei Eu vou precisar vir para cá de qualquer forma Alguma hora eu vou ter que vir para cá, para sair no tapa com salamander Mas assim que vai fazer Eu acredito que vai usar a terceira Eu acredito que vai estar em primeiro Eu me deixe agora para cá, e eu menos 3, não sei Eu acredito que vai, eu menos 3, não sei Eu falo que vai asراçadas Eu quero que vai ter essa diferença Eu não sei E aí E aí E aí E aí Olha E aí 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 Uma parada que interessante Eles nunca tentaram lançar... Eu não lembro, né? Não lembro deles tentando fazer um elemental de gelo. A Endine, ela sempre foi água e gelo, sabe? Da mesma forma que... Bom, a gente tem lua para indicar tempo e tem uma diferenciação entre terra e madeira. A Endine nunca tentaram, não lembro deles tentarem fazer uma... Ah, vamos fazer um gelo, fazer um elétrico. Não lembro deles tentarem fazer nada disso, não. Obrigado, senhor. Beleza, desculpe. Pense com força. Não acredito que você não está com força. Ah, para os olhos e eu vou parar. Uma loucura. Não, não. Bom, vou no enquanto com esses. Agora vamos lá para a passagem? Se eu não me engano, tem até uns altares que eu não botei, né? Olha, já tem um aqui, já, logo na entrada. Eu não aguento ele. Essa lavanda é muito louca, cara. Ela é mais louca. Olha, tem um monte de coisa. E vem para cá. Ah, ele é um de fogo ali. Ah, ele é um de fogo ali, né? E aí 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 O próximo que vai vir vai ser um voador, que provavelmente vai ser o Cambo, né, que é esse bicho que tá voando com a gente. Ele provavelmente vai crescer, alguma coisa assim, e aí ele vai levar a gente no lombo, porque esse é o... Porque esse é o animal que normalmente leva a gente, ele é a bicha sagrada desde sempre, sabe, nos outros jogos, sempre teve a bicha sagrada, que é esse bicho, sempre. Então, vamos lá. Eu acho que ele encostou na água. Caraca, ele encostou, logo ele mete o pé. Ele gosta de tomar banho. Cara, sai disso. Que estranho. Bom, eu não posso chamar ele de novo, porque se ele encosta os pés na água, ele mete o pé. Vamos lá. Mais uma rolinha, tá vendo? Eu tenho que achar oito Tá no level o que? Oito e dois, tá bom Ui Nossa, um monte de level os contadores ali Olha uma roupa pra Karina Putz Também não, o que eu esperava? Ah, ele levou três aqui O que eu esperava? O que eu esperava? O que eu esperava? Eu venho pra cá pra poder conseguir ir pra direita ali Eu tenho que ir pra direita ali Eu tenho que ir pra direita ali Eu tenho que ir pra direita ali Ali, ali Tem uma limpadinha Uma limpadinha Ih, deu uma sete caixa aqui Será que é na minha vila? A minha vila não é muita entrevista de site de caixa não Pô, mano, bem que eles podiam botar no mapa, tá ligado? Tipo, ah, tem uma site de caixa Tem que ficar revisitando pra ver se tem site de caixa É meio bosta Vai sair de perto de passar monstros Que os monstros nunca aparecem naquele lugar Olha, pode estar pra lá Ah, é um lugar que a gente tentou ir Antes não tinha Aqui é você que tem negócio de água, não é? Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Hum Acho que vai ter que negar usar o negócio de vento, né? Não, não, não. Eu não posso acreditar nisso. Eu coloquei a mão de um pão. Vem cá. Como é ele em cima? Não, não é pra cima. Então vamos subir. Nossa. Mano, vamos salvar. Vamos ver lá o que são os inimigos, né? Mas na próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.